Eeeeh, mas eita neném de rubi, passa cebo no jibão Que a festa em cacimba limpa, pois nós não dá cambão Vamos dar bom resultado, sei que é representado pela turma de brejão Que essa turma de brejão, de novo eu tenho que cantar Eu tô em cacimba limpa, não penso em me ausentar Com força e com rapidez, e tô aqui, mas você vê os boi no que vai dar Que o vaqueiro nordestino é um ser de opinião Pois ele tem fé em Deus, muita satisfação Botando em boi pra pegar, e daqui eu quero abraçar Essa turma de brejão Que impostoite nós tá, cacimba limpa o lugar O velho Manéio Gaetano, foi quem mandou me chamar Pois eu gosto de sapoes, dizendo tem trinta boi Pra lá queiramos pegar Pois aqui eu tô presente, e é bom que vocês estão Eu não tô ambiciou, e peço pra Deus me ajudar Que o prazer se manifesta, e o boi mais fraco da festa Quem sabe eu não vou pegar Que festa aqui em Manoel Gaetano O gado aqui é veloz Nós tramo em cacimba limpa E a galera tá mais nós Botando a festa pra cima Lembrei que em cacimba limpa Hoje aí é veloz Ei ya que o ele tá mais Ô Danilo doi mãe que, que os homem acreditado Tenho que descer um vento Cabra do gibão pesado Que o dever não me condena Mas eu só fiquei com pena Que hoje tu não pegou gado Eu também não peguei gado Vou explicar como é Meu negócio é diferente Mesmo assim não perda a fé Mas eu vou dar resultado Já que eu não peguei gado Quem sabe eu pego uma mulher Equipe de gibão pesado Nesta galera acredita Correndo o boi na capinha Uma rarita esquisita Pois só dá bom resultado Seu fraco é carro ligado E cheiro de mulher bonita Ei, ei, ei O meu amigo buraco Que não teme a desafio Nós vamos cantar direito Para não sair do trio O cabra velho achado Pegou o boi assombrado Mais um companheiro de rio Ei, 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 ei Vamos cantar direito Vamos cantar direito Vamos cantar direito Vamos amendar o serviço Que quando eu estou cantando Pois o meu negócio é isso Que a pancada é diferente Vamos marcar novamente Para do Correio Juiz Ei, ei, ei Vamos mandar aqui um verso Para a rapaziada Agora vem chorar Paga a conta, viu Rapaziada que veio de custódia Caciba Limpa Rapaziada do Engar Rapaziada de Sertânia Rio da Barra Tá por aí também Valdenas Siqueira Rapaziada que veio lá do Bonuma Rapaziada que veio do Denox Rapaziada que pegaram o joguete Esse cara não tem uma só Trapete com o Jego, entendeu Eita meu amigo tio Não vou fazer diferente Quando eu subo no palco Eu tenho que cantar repente Porque esta é a minha sorte E eu sei que o teu transporte Hoje é pegar jumento Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei A na cachoeira do rei João Pedro manda chamar Aonde tem boi, dez, boi de mil Pra vaqueira do rei Pra vaqueira manda dançar Eu vou lhe explicar a voz Já que eu não sou bom de boi Eu vou pra festa dançar Ei, 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 ei Cachoeirinha e a ti Quatro é que eu pego Cachoeirinha e a ti Vamos rapaziada Vamos mandar a doada pra vaqueira Que aí serve pra todos vocês Obrigado vocês pelo carinho Obrigado vocês pela preferência Que curta aí O canal tava parado Que a gente tinha perdido a conta Mas nós vamos começar a gravar vídeo E postar vídeo a partir de amanhã Viu Nós na fita Faz Deus em Parataba Vamos mandar a doada Agora quem chorar Paga a conta Viu Um dia uma menina me disse Igual Tu pensa o que é da vida Ser feliz Crescer Eu não posso Ser rica Não quero Aí dá rir Meu amigo Drogado Diego Amorim Tá por aí meu filho Eu ontem à noite Saia a sua procura Cachaça pura Eu comecei a beber Não sei se é sorte Se é razão Ou se é destino Mas tô sentindo Que eu não vivo sem você Se eu morrer Foi você quem me matou Sem seu amor Tentando viver não consigo Vem lá correndo Consertar um erro nosso Consertar um erro nosso Já que eu não posso Ser apenas seu amigo As vezes perigo Mas você não me atende Mas você não me atende Que eu preciso Você não me atende Eu não me atende Você não me atende Você não me atende Você não me atende Que eu vou amar o meu Qualquer um que entre sobe, meu peito é um copo que está cheio de amor, é pra você, mas se você não quiser, outra mulher, nem me peça que eu não dou. Pra onde eu vou, me levei meu pensamento, a todo momento só pensei em você, meu bem, se vou dormir é com você que eu sonho, com o risco e o medonho, aposto sem ninguém. Sei que não tem quem te ame tanto assim, volte pra mim, por favor não me maltrate, venha de pressa, consertar o erro nosso, já que eu não posso ser apenas seu amigo, pedra de gado. Sei que droga de Diego, Diego filho adorado. A quem dei educação, e as vezes eu sinto saudade, que é agora e é depois, Diego vai morrer, vou, mas meu ame de gado. É maravilha distrito ou maravilha uma pessoa? É maravilha distrito ou maravilha, onde morava meu bem? Pra onde ela foi, eu não sei Se eu esperava, eu não sei Vendi meu carro de cela Eu perdi o amor dela E não me apaixonei por ninguém Festa de Manau Caidano O negócio é diferente Que agora tá calor Meio de Itaú é só quente Dentro da mata esquisita Tô vendo muita mulher bonita Passeando em minha frente Ei, ei De todo o preto que é bom Vamos mandar a quadra Eu amei a mulher Eu fingi sem me querer Eu não sei contar as vezes Que ouvi ela dizer Que nunca me deixaria Antes queria morrer Ela escreveu-me uma carta Dizendo desta maneira Descobri que não te amo Perdoe-me se por você Vai procurar outro alguém Que eu procuro quem me quer Quando eu li a sua carta Confesso que até chorei Pus um lenço em meus olhos Baixei a vista e pensei E entreguei tudo a Jesus E nunca mais me procurei E uma noite de Natal Eu estava passeando Quando chegou um amigo Desta maneira falando Tem alguém que quer me ver Fico ali esperando Saí sem saber quem era Quando eu cheguei era ela Na casa de uma amiga Depensada na janela Fui logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi novamente Já te amei no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Fiz como você mandou Já tem outra do meu lado Por quatro meses depois Um amigo disse a mim Que viu ela quase louca Bebendo um putiquim Ela lembra de trás da calça Chorando e falando em mim Ela de vim tá distante E eu também de vim Quando alguém fala seu mundo Eu, ela, quem vai reclamar Que a culpa foi toda dela Viva, foi, não me beber Que a culpa foi toda dela Viva, foi, não me beber Tu nem mal rata Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu